O show com o Amado Batista marcou a celebração dos 61 anos da cooperativa Camis que concede em Mariópolis. Uma estrutura montada no parque de exposições reuniu 4 mil pessoas entre cooperados e convidados para celebrar a data. Antes de subir no palco, conversou com a imprensa. Ninguém começa uma carreira com música ruim que possa chegar tanto tempo assim. Todos os comunicadores me deram uma abertura muito grande e eu acho que a qualidade do trabalho, felizmente, fez com que as pessoas aglomerassem muito mais pessoas ajudando a gente. Amado Batista cantou seus grandes sucessos no show de praticamente uma hora e meia. Na mesma noite, foram distribuídos aos cooperados 12 milhões de reais através do programa de fidelização da cooperativa, chamado produtor campeão para o presidente Nelson de Borturi. A comemoração deste ano tem um significado especial pelos 61 anos de fundação e pelas dificuldades vencidas pelo agro nos últimos 12 meses. Penso que é o ano mais difícil que nós tivemos com a camiseta, por conta de tudo aquilo que aconteceu. Mas graças a Deus, graças à união dos nossos cooperados, a gente está entregando aqui hoje 12 milhões e com certeza nós vamos ter mais um... em torno de 30 milhões para a Assembleia no mês de março. A noite do produtor campeão é realizada uma vez por ano para celebrar o aniversário e anunciar o repasse dos valores do programa de fidelização que é depositado na conta do cooperado. Isso é muito interessante, ela compartilhar o resultado também com o produtor, isso é muito fantástico, sabe? A gente não tem o que falar ou agradecer e a não ser adeus para estar num momento assim bom dessa envergadura. A camiseta passa por um momento de expansão de suas unidades com novos investimentos, como a planta industrial de uma fábrica de ração e a chegada a novos municípios do Paraná e Santa Catarina. A camiseta continua numa pegada muito forte, acelerando os negócios e hoje estamos felizes por finalizar o 2023 com os desafios que teve, mas de maneira positiva, com um esforço dedicado ao ano e da mesma maneira já com o planejamento para 2024, sangue fechado e tudo organizado. Obrigado. Obrigado.